Música Eu vos envio, servidores do reino, onde estivés, eu convosco estarei. Eu vos envio, despojados de tudo, só levareis a bagagem do amor. Música Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Ide pelo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Anunciar a boa nova, né? Anunciar a boa nova que renova a vida, o evangelho. Não anunciar coisas negativas, porque isso é coisa do mal. Devemos anunciar o bem, devemos ser portadores do bem. E assim, seremos sempre portadores do evangelho. Nós hoje estamos celebrando na nossa igreja a conversão de São Paulo, do apóstolo Paulo. Nesse dia 25 de janeiro. É muito interessante, né? A história de Paulo. A gente não vai ler a primeira leitura. Mas é nela que está o próprio testemunho de Paulo, falando da sua conversão, né? E a gente quando olha para a vida de Paulo, a sua transformação. E a gente lembra lá de Lucas 15, né? Aliás, Lucas foi o mesmo que escreveu também os atos dos apóstolos. Há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 que não precisam de conversão, né? Quem era Paulo? Paulo era um homem mau. Um fariseu que ajudou, inclusive, a perseguir cristãos. O primeiro santo Marte, o primeiro Marte, Estevão, Paulo ajudou a matá-lo. Viu? Então veja que Paulo teve uma história muito complicada de perseguição e tudo aos cristãos. E ele se converteu na estrada de Damasco, indo para Damasco. Isso está em Atos 22. Aí veio uma forte luz, ofuscou suas vistas, etc. E no meio dessa voz, ele caiu por terra. E no meio dessa voz, veio uma voz dizendo... No meio dessa voz, não. No meio dessa luz, veio uma voz dizendo... Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Era a voz do próprio Cristo. Ele, então, é levado a Damasco, quase cego. E quando volta a enxergar, já estava se convertido para a fé cristã. Isso é muito interessante, hein? Pelo caminho. O caminho, o caminho aí é muito importante, né? A gente não sabe o caminho das pessoas, né? Não sabe o momento em que Deus pode atuar na vida de cada pessoa. Então a gente não deve ficar aí se alegrando com a morte, desejando a morte daquele que é pecador, daquele que é violento. Imagina, nós falamos isso ontem, quando estávamos refletindo a primeira leitura do livro de Jonas. Como Jonas resistiu em ir a Nínive, porque Nínive era violenta, era povo pagão, não pertencia, era capital de uma nação, de um império muito violento. Então o Jonas fez corpo mole, não quis ir, aconteceu aquilo tudo com ele. E ele, então, foi e se transformou em um grande veículo de conversão para aquele povo. Pois é, então a gente não deve se alegrar com a morte dos maus, desejar a morte, desejar o extermínio. Essa cultura aí não é a nossa, não. O que nós queremos é que as pessoas mudem, que as pessoas se convertam, que as pessoas possam se transformar para dar testemunho da sua vida, da sua transformação. E esse testemunho dela é muito forte. Ela consegue também transformar muita gente depois. É um grande bem, né? É uma grande alegria para o reino de Deus, quando um pecador se converte. E Paulo, então, se transforma no grande apóstolo Paulo, que deu um rumo totalmente novo. Nós devemos muito à ação de Paulo, que expandiu o evangelho aos pagãos, enfrentando as culturas, o grande evangelizador das nações. Um pilar muito forte da igreja, talvez o maior. Então, gente, é isso aí, né? Está aí a mensagem nesse dia da conversão de São Paulo. E a gente, se você puder, pega a primeira leitura de hoje, da leiturgia diária, dá uma lida, né? Como Paulo mesmo fala dessa conversão, como ele era, no que ele transformou. É isso aí, como é que Deus transforma a vida das pessoas. A gente nunca sabe, né? Então, deixa as pessoas seguirem seus caminhos. E ao longo desse caminho, dessa trajetória, Deus vai mostrando, Deus vai fazendo a pessoa ficar cega diante de certas coisas e passar a enxergar outras. Isso acontece, aconteceu com Paulo e acontece com muitos e muitos hoje, né? Muito bem. Então, eu estou falando tudo isso só para falar da conversão de São Paulo, que é a data que nós celebramos na igreja. Tá bom? Então, acolhendo a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos acolher a palavra do Evangelho de hoje. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Marcos 16, 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Espulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Essa é a proposta de Jesus, né? Que toda criatura, imagina, toda criatura, ouvisse a pregação do Evangelho. E alguém poderá perguntar assim, mas e aqueles que não são cristãos? Nós não estamos falando aqui de religião, viu? As religiões são grupos que são formados, organizações, né? É claro, para falar de Deus, para pregar e tudo, mas nem sempre se prega tudo que deve ser pregado, da maneira como deve ser pregado, nem vivido e testemunhado. Então, nas religiões também tem muita coisa distorcida, e a gente sabe que onde tem ser humano isso acontece, né? Mas nós devemos pensar no Evangelho no sentido original do termo. A boa nova, a boa nova do amor, da paz, da justiça, da fraternidade, né? Nessa intenção sempre de colaborar para que surja uma nova humanidade, né? Quando fala nova evangelização, muita gente fica aí dizendo, não, não tem nova evangelização. Porque o Evangelho é um só. É um só, mas depende da maneira como se prega esse Evangelho, e como tem se pregado esse Evangelho, né? Será que é de uma maneira renovada, uma maneira que renova a vida mesmo, renova a pessoa, liberta a pessoa? Porque às vezes, em nome do Evangelho, se prende cada vez mais, se leva a morte ao invés de levar a vida. Por isso que se usa esse termo, renovação, né? Da evangelização. Uma evangelização renovada, uma nova evangelização. Mas que não que, nova e não no sentido, né? De que a gente deva inventar um outro tipo de evangelização, não. Nova no sentido de estar em sintonia com essa novidade que Jesus veio trazer, né? E como pregar o Evangelho? E quais são os efeitos dessa pregação? A gente vai ver aqui no próprio texto, né? Mas só pra, antes disso, só pra dar prosseguimento àquilo que eu tinha começado a falar, alguém pode pensar assim, mas como levar, então, o Evangelho a tanta gente que nem é católica, que nem é cristã, e às vezes nem crê? Aí que tá. Você pode levar o Evangelho através da fala, da pregação, e a maneira mais eficaz de levar o Evangelho é através da vida. Essa é a pregação mais eficiente. Porque a outra pregação também é boa, ela também toca e tudo, mas é muita teoria, muita coisa, né? Que tá escrito, às vezes a pessoa fala aquilo que tem que falar mesmo, e às vezes fala sem convicção, numa frieza danada. Então, pregar o Evangelho com a vida, essa é a maneira melhor. E essa pregação a gente pode fazer pra todos, não importa a religião, viu? Ah, mas aqui fala que é só os batizados. Então, quem não é batizado na nossa Igreja Católica, então não se salva. Essa pessoa vai ser condenada. Vamos tirar esse trem da cabeça, pelo amor de Deus. O batismo, ele é um sinal, mas o sinal, ele tem que ter um contexto. Nós, na Igreja Católica, ou os cristãos, nós cristãos, melhor dizendo, nós sinalizamos o contexto que nós vivemos. Por isso que o batismo tem sentido. Batismo, só por batizar, é água só. Como diz lá João Batista, eu batizo com água, mas virá alguém mais forte do que eu, que batizará com o Espírito Santo, não é? Então, o Espírito Santo é essa força que age em nós, não é? Então, gente, não basta apenas ser batizado. Tem que batizar e crer. E crer é dar crédito, não é? Essa multiplicação de batismo, só para tirar foto, e que não tem muito sentido. Eu vejo aí, nesse tempo de pandemia, as pessoas até forçando a barra, querendo que batiza, batiza, batiza. Mas, eu não vou aqui julgar ninguém, mas, às vezes, a maioria aí está querendo apenas um rito externo, não é? Não está querendo um compromisso mesmo de conduzir a pessoa, de ajudar essa pessoa a descobrir a verdadeira vida, a se comprometer com essa verdadeira vida, se converter aí com essa construção social, tão complicada, tão desleixada, né? Há um desleixo nessa construção. A gente vê, nesse tempo de pandemia, eu já falei, quantas pessoas estão aí querendo destruir vidas. É impressionante, meu Deus. Eu comentava isso até com alguém, dizia para a pessoa, esses dias mesmo, foi ontem, eu falava, engraçado, né? Parece que essa pandemia, ela veio mostrar muita coisa para nós. E veio mostrar uma das coisas. O quanto as vidas, nossas vidas, né? De tantos de nós, essas vidas estão vazias, estavam e estão vazias. Porque tem gente que, se não estiver na porta de um boteco, se aglomerando, tomando uma cerveja, fazendo festa, comendo churrasco, essas pessoas não vivem. Será que não tem mais nada para fazer, gente? Aí não dão conta de viver, porque só tem isso para fazer. É a vida mecânica, vai lá, trabalha, volta, aí vai beber, vai beber, vai beber, vai beber. Não estou sendo moralista contra isso, não. Cada um leva a vida como quiser. Mas eu fico pensando, nem as recomendações hoje, as recomendações, para parar um pouco com isso. Nem a morte é capaz de separar essas pessoas dessa idolatria, ao niilismo, ao vazio. Meu Deus! Que vida vazia! A gente custa achar tempo aqui para fazer tudo que tem que fazer dentro de casa? Tem muita coisa para ler, eu tenho uma fila de livro para ler, começo a ler um, passo para o outro, não dá tempo, e depois eu tenho que escrever um tanto de coisa, eu tenho que preparar a reflexão, preparar programa, eu mexo com arte e evangelizo, e essas coisas vão... É tanta coisa para a gente fazer, e a gente diz assim, meu Deus, como a minha vida é útil, porque é muita coisa, eu nem dou conta de tanta coisa. E às vezes a pessoa joga a vida fora, e o pior, ainda coloca a vida dos outros em risco. Isso é pregar o evangelho? Uma pessoa dessa pode pregar o evangelho? Ela pode falar bonito do evangelho, mas ela não está pregando o evangelho. Até as autoridades religiosas, seja da nossa igreja, seja de outras igrejas, se elas não estiverem pregando a vida, o cuidado com a vida, o respeito à vida, a construção de uma cidadania, com liberdade, com dignidade, com compromisso, se ela estiver usando o evangelho para pregar essa coisa velha aí, não. Ela pode falar o que quiser falar, mas ela não está sendo discípulo ou discípula de Jesus. Entendeu? Então, essa coisa de dizer, nós devemos pregar o evangelho só para as pessoas que são... que as outras não vão ouvir a gente, porque elas são de outras religiões. Depende. Se eu for pregar a religião, pregar a coisa de desamor, a quantidade de gente... Tem gente aqui que está me ouvindo nessas pregações, nesses áudios, um grande amigo que me ouve, que é muçulmano, não é? E tem a maioria de gente que é evangélica, porque nós estamos pregando coisa que não é para a religião, é coisa para a vida. Nós estamos pregando o rito, não. Estamos pregando coisa para a vida e serve para todas as vidas. Então, é o testemunho que o batizado deve ter. Viu? Porque não adianta ser só sinalizado, é preciso viver. E se a pessoa já vive, mesmo que ela não sinalize, mas se ela vive o contexto batismal, pode ter certeza que ela está no caminho da salvação. Então, nós devemos pregar, pregar com a vida, não só com as palavras. E aqui o texto diz, aqui, pregar para todo mundo, o mundo inteiro. E quais são os sinais? Os sinais que acompanham aqueles que vão pregar o evangelho? Aqueles que crerem. Como é que a gente vai saber que uma pessoa está crendo ou não? Está pregando porque crê? está recebendo com fé. Porque os demônios serão expulsos. Gente, o que mais tem no mundo hoje é demônio, é diabo, é coisa que separa, que tira da vida. Essas coisas têm que calar, têm que ser expulsas. Não vai cair nessa aí, dessa coisa de que eles fazem aí para ganhar audiência e dízimo dos outros, gritando aí para tirar demônio, não sei o quê, não é isso não. Isso é outra coisa, isso é artimanha para ganhar dinheiro, enfim. Expulsar demônio mesmo, espírito mau, aquilo que atrapalha a vida. Não deve-se conviver com isso, não deve-se dialogar com isso, como diz o Papa Francisco, não se deve dialogar com o demônio, a gente dialoga com alguém que a gente quer uma contribuição com o que ele pensa, com a ação dele. É tão bom dialogar, o diálogo com o diferente, na união no espírito, um ajuda o outro, mas demônio não, demônio não quer união, demônio quer atrito, quer conflito, quer separação. Então, se a pessoa diz que crê, mas está cheia desses espíritos, ela então não crê. Outra coisa que vai denotar aqueles que crerem, falarão novas línguas, ninguém está falando, de ficar enrolando língua aí, para ficar produzindo som esquisito, não é nada disso não. Respeito quem acha que é isso, mas não é isso não. falar novas línguas, anunciar novas coisas, ser, ser sinal de uma comunicação nova. que linguagem, que comunicação, o que nós comunicamos com nossos gestos, comunicamos com nosso ser, comunicamos com nosso fazer, com nosso existir, o que nós comunicamos quando nós chegamos no meio das pessoas, o que nós comunicamos a elas, o que elas enxergam em nós, Algo novo? Algo que faz bem? Algo que atrai? Ou é a coisa velha, coisa que não interessa mais? Hein? Pois é. E se pegarem serpentes, ou beberem algum veneno mortal, não fará mal algum. É o que mais tem é veneno. Nós vivemos numa sociedade venenosa, veneno tem para todo lado, serpente, cobra, como dizia João Batista, raça de cobra venenosa. Meu avô falava, ó cobra ruim, quando era alguém, cobra, ainda acrescentava aí o adjetivo, cobra ruim. Ninguém vai ficar pôndo a mão lá para a serpente pegar e nem tomar veneno para ver se não vai fazer mal. Nada disso. Não levar esse tempo ao pé da letra, não. Tudo isso é maneira de falar, né? Pegar em serpente, tomar em contato com algum veneno. Sempre as pessoas ficam, ah, porque eu não posso ir em tal lugar, porque eu não posso ver isso, porque se não acontece, acontece. É isso que mais pergunta a gente que é pado. A minha visão é essa. Se você está bem formado, se você está bem preparado, se você está bem conscientizado, e aí que vem a educação, o papel da educação, você pode entrar e sair em qualquer lugar, ter contato com qualquer um, que você vai estar imunizado, vacinado. Hoje nós estamos falando muito de vacina, vacinado contra essas coisas. Agora, a pessoa que tem espírito fraco, viu? A pessoa que diz que crê, mas não crê nada, ela é anêmica diante de Deus. Claro, qualquer coisa que ela tomar contato vai ser perigoso para ela, porque ela vai se envenenar facilmente. Ela não pode ir num lugar que ela faz a mesma coisa, né? Ontem eu estava vindo no Uber, e o motorista falando para mim, tem um sobrinho que tem tudo em casa, mas enveredou para o mundo da droga. Aí eu falei, olha, às vezes isso aí é um problema de... Ele falou, não, teve boa educação, teve tudo, mas aí, gente, a fraqueza, a fraqueza de encontrar colegas que mexem com isso, é tão fraco que quer experimentar também, quer fazer comunhão com essas coisas. É muito fácil. Fazer comunhão com aquilo que é bom é mais difícil. Você tem que fazer um sacrifício para chamar, para convencer a pessoa a participar de algo bom. Mas como a pessoa tem uma capacidade imensa de fazer comunhão com aquilo que é mal, se o meu colega está fazendo algo que não é bom para a vida, eu sei que não é bom, mas eu faço porque ele me influencia. Por quê? Porque eu sou fraco na fé, porque eu não conheço, porque eu não tenho uma vida de oração. É por aí. Entendeu? Não tem uma conscientização. Não é só oração, não. É oração, educação. Né? É isso. Uma boa educação. A educação também... Eu sempre falo que a educação é o bater de asas do Espírito Santo. Quando eu sou bem educado, eu também sou bem orientado, eu sei avaliar as coisas, julgar as coisas. Não é fugir do mundo, que a gente não consegue fugir. Né? Hoje, se a gente fugir do mundo, o mundo entra pela internet, por tudo. Então nós estamos em contato com tudo que é mal aí. O remédio é educar. Né? Eu sempre falo com as famílias. Ah, porque eu vou proibir meu filho de ver televisão, vou proibir isso, aquilo. Não estamos nessa época de proibir. Nós estamos na época de educar, conversar, orientar. Um dia ele vai sair da sua casa, um dia ele não vai ter pai nem mãe pra ficar em cima dele, depois você não vai poder controlar. A única coisa que controla é a formação, é a conscientização. Tá dentro dele. Então a pessoa que crer, que dá crédito ao Evangelho, a pessoa que quer uma vida sempre renovada, essa pessoa que não vai ser atacada, pode pôr a mão na serpente que ela não vai picar. E se tomar veneno, tiver contato com alguma situação venenosa, mortal, não vai ser atingido. E quando impuser as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Eu gosto muito, tem duas maneiras de ir em mão. Tem a maneira sacramental que é só o padre e aqueles que são ordenados pra isso, né? Foram ungidos e consagrados pra isso. Essa é a imposição oficial, a imposição do... sacerdotal, digamos assim, né? Ministerial. Agora, tem posição de mão que a gente nem percebe o que tá fazendo, né? que vem pelo carinho. Uma das coisas que a gente tá sentindo muita falta nessa pandemia é exatamente porque nós temos o hábito de pôr a mão no outro, não é? Pôr a mão no ombro, pôr a mão na cabeça. Opa, que bom! Na cabeça das crianças e de tudo. Isso aí é sinal de quê? De carinho, de amor, não é? E isso cura, viu? Isso cura. O toque, o toque do outro, a energia do outro, vamos dizer assim, né? O que é bom, é tão bom a gente sentir um abraço de uma pessoa. Tudo isso faz, ajuda, né? No caso, a curar as doenças, que são as doenças verdadeiras, viu? Quais são as doenças verdadeiras? Não são as doenças físicas, são as doenças do espírito. Essas, essas colocam não só o corpo doente, mas a pessoa também doente, não é? Pois é, é isso. Falei um pouco mais, mas é isso aí. É, os que creem para pregar e os que creem para ouvir, né? Esses são os sinais. Ou seja, coisas práticas. Isso que tem que acompanhar o discípulo de Jesus. E ele pode ir em todo lugar e viver isso aí que ninguém vai repreendê-lo. Quando você começa a pregar a religião, aí sim vai entrar em choque. A vida, o que é em nome da vida não entra em choque, não. Que a vida é de todos e todos gostam daquilo que é bom. Seja, seja, de qual religião for, aquilo que é bom, aquilo que renova, aquilo que nos, que nos dá um horizonte, né? Um horizonte diferente. É isso aí. Que nós sejamos elementos de conversão, instrumentos, melhor dizendo, de conversão no mundo. e vamos ajudar as pessoas a descobrirem os caminhos bons da vida e confiar também, não julgar e confiar em Deus. Entregue para Deus os maus, porque um dia eles também poderão ser bons discípulos como Paulo foi para a igreja de Jesus Cristo. Amém. Façamos então nossas orações. Amém. Eu quero, nessa reflexão de hoje, agradecer a Deus pela pela presença de uma irmã. Ela não fez os votos ainda, mas é uma luz de Deus. Uma luz de Deus. Sabe aquela pessoa que tem luz? Essa luz forte, gente. é no meio dessa luz forte é que vem a voz de Deus, a voz de Jesus, né? Dizendo porque perseguir é a luz forte do amor. É Luciana, nossa irmã Luciana. A Luciana vai nos deixar, ela vai para outra comunidade, outra casa religiosa, onde vai também fazer seus votos. E ela ontem após a missa me procurou assim com os olhos cheios de lágrimas. É muito, a gente fica quase chorando também, mas tem que seguir a vida dela, tem que ir para frente. As irmãs, os religiosos não ficam um tempo só num lugar, faz parte do carisma deles e delas. e então que Deus abençoe a irmã Luciana. Nos ajudou tanto na catequese com as crianças lá e ela com o seu jeito também de criança, sua alegria, sua paz. Eu falei com ela que pena que eu fiquei sabendo disso ontem, depois da missa, não pude falar com o povo e agora eu falo através dessa gravação. agradeçamos a Deus pelo bem, por essa luz trazida à paróquia pela irmã Luciana. Que Deus abençoe a ela e abençoe todas as irmãs da beneficência popular. Sempre presente lá em nossa paróquia, juntamente com as outras irmãs também, nós temos duas casas de irmãs lá, né? São as irmãs servas de Maria. um abraço a todos, a todas e que Deus possa acolher o trabalho de vocês. Irmã Luciana, aonde você for, estiver, com certeza, seja luz da mesma forma que você foi aqui em nossa paróquia, tá bom? Que Deus acompanhe. Acolhei, Senhor, nossas orações, pois Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã na graça de Deus.